E aí, beleza? Eu sou o Matheus Borges e nesse vídeo você vai acompanhar o trabalho que eu fiz em uma guitarra Sammick bem antiga que estava bem suja, bem detonada e a gente deu uma geral nela para ficar zerada. Essa guitarra tinha alguns problemas, mas tudo por conta de estar parada há muito tempo e de não fazer manutenção regularmente. O primeiro deles eram os trastes muito marcados, já tinha comido muito, a corda comeu muito traste e ele já estava com várias marcas bem fundas. E o outro problema é o escudo. Como vocês podem ver, foi alterado esse captador da ponte e provavelmente era um escudo com três singles. Dá para ver que tem a furação ali dos singles, então é provável que abriram ali para a cavidade do escudo para encaixar o Ramban que ele fizeram uma nova furação. Então ficou marcado e isso a gente vai resolver também alterando esse escudo, trocando por um novo. E vamos verificar se tem mais alguma coisa aí para a gente mexer, para a gente alterar nessa guitarra. E aí 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 Bom, o cliente dessa guitarra deu sorte, a aparência dela estava pior do que parecia. Felizmente não tem nenhum componente da elétrica que está detonado, então não precisou substituir nenhum componente, foi só limpeza mesmo de oxidação e tudo mais. A gente vai fazer a blindagem dessa guitarra para deixar ela filé, sem nenhum ruído, os captadores estão bons, inclusive o captador da ponte é um Seymour Duncan SH-1, um excelente captador. E é mais a questão de manutenção mesmo, a limpeza e tudo mais, não vai precisar de nenhuma troca de componente. A ponte e a tarraxa também estão bem detonadas, bem oxidado, a gente vai tirar essa oxidação, tentar renovar elas aí para não precisar de trocar. Já segue a gente lá no Instagram? Se ainda não, segue lá, arroba MTS Lutieria, lá a gente posta o dia a dia aqui no Sinos, trabalhos, tudo que acontece aqui eu posto lá, acompanha lá para ficar mais por dentro do que rola por aqui. Consegui fazer retífica de trastes, não vai precisar da troca, mas numa próxima, no próximo setup aí já vai precisar da troca dos trastes, não vai aguentar uma próxima retífica, mas dessa vez vai passar, deu para fazer a retífica, o polimento e está tudo certo. No escudo, precisei fazer algumas modificações para encaixar certinho ali a posição da ponte e tal. Essa guitarra, ela segue um padrão mais comum, mais universal, então não precisei confeccionar um novo escudo. Um escudo pronto já serviu com pequenas alterações. No caso de guitarras como, por exemplo, a Tajima, você já não consegue isso, porque o padrão do corpo deles é completamente diferente. Então só com a confecção de um novo mesmo, para encaixar certinho, mas no caso dessa Samy que deu certo, foi só algumas alterações no escudo que eu precisei fazer. Já conhece o nosso site mtslutieria.com? Se ainda não, corre lá, tem os nossos produtos, camiseta, moletom, boné, está tudo lá e todas as novidades eu sempre posto lá também. E lá no nosso site tem o meu curso também, Lutieria do Zero, que é o meu curso online e aqui na descrição também está o link direto do curso. Lá eu ensino você a regular seu próprio instrumento, fazer blindagem, confecção de rastilho e net de osso, precificar o seu serviço e já começar na profissão. Então clica no link que está aqui na descrição e vem fazer parte. E é isso aí, guitarra renovada, confere aí como ficou o antes e o depois dessa guitarra. É isso aí, espero que tenham gostado de acompanhar esse trabalho. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa seu comentário, sugestão para próximos vídeos, dúvida que você tenha. E é isso aí, te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho